Música Hoje é o dia do amor ao software livre E este é o episódio 234 do podcast Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas O meu nome é Dio Constantino e comigo tenho o Miguel Olá Miguel Olá pessoal Olá Miguel E pá, hoje não temos que arrondo Hoje não temos que arrondo, é verdade Somos só nós os dois Neste ambiente romântico À luz da vela, com uma garrafa de vinho Porque é o dia do amor ao software livre Ora, esta é a segunda take à gravação do episódio Porque tivemos aqui uma tragédia Não foi bem uma tragédia Foi a incompetência geral Mas pronto, como devem ter reparado Eu estou a fazer a minha voz mais sexy Por causa do dia do amor ao software livre Mas foi muito engraçado Gravámos praticamente o episódio todo É, estávamos praticamente a dizer que íamos parar de gravar Parar de gravar Estávamos quase quase no fim Durante uma hora Falámos de coisas tão bonitas Sim, irrepetíveis Tão irrepetíveis Tão de grande qualidade Foi um episódio de grande qualidade O melhor de sempre O melhor de sempre O melhor episódio de sempre De qualquer podcast E o aparelho que estava a fazer a gravação Foi desligado da tomada de forma inadvertida E nós perdemos tudo Para ligar uma máquina de café ou de chá Já não sei Pronto Isto é a nossa versão da empregada Que desliga o servidor Para aspirar a casa Exato Então mas vocês não tinham o meu UPS É pá, não Nem bilhas, não Nem sistema de backup YOLO YOLO podcasting Estes meus amigos É a concretização da famosa lei de Murphy Se alguma coisa pode correr mal Vai correr mal De modo a ter o pior impacto possível Exatamente Mas pronto Falámos de muita coisa Vamos tentar Vamos tentar Nesta segunda gravação Retomar O espírito O espírito da coisa Sim E hoje Em especial Pela primeira vez Estamos a gravar isto Em pessoa ao vivo e a cores Exatamente Nas profundezas Do Espera Eu tenho de avisar As pessoas sensíveis Este episódio é gravado ao vivo No Instituto Superior Técnico Sim Portanto Se algum de vocês Tem algum trauma Que seja Explotado Por esta referência Instituto Superior Técnico Alguns de vocês já estão a gritar Encolhidos no canto da sala As torres As torres Eu percebo perfeitamente Quem não Mas Fica o aviso Pois Adiante Ora Hoje não temos que arrondo Temos-te a ti Estiveste de volta No episódio passado É verdade Estiveste fora uns tempos É bom ter-te de volta Mas conta-nos O que é que O que é que Já descobriste Aqui nesta última semana Ora bem Porquê é que nós estamos No Instituto Superior Técnico Alguns de vocês já devem saber Que esta semana Está a decorrer Uau Na semana em que estamos A fazer a gravação Está a decorrer A MiniDeb Conf Exatamente Conferência de MiniDeb Conf Portugal 2023 Exato É o título completo Oficial É uma conferência Um encontro De pessoas Que amam Debian Software livre em geral E eu vim cá Espreitar Ver como param as modas Vieste à cidade Vi à cidade Desci à cidade Vim da província Ao contrário Quer dizer Eu vivo no centro do país Mas isto é Um pouquinho mais abaixo Isto é muito mais abaixo Eu vivo No centro geográfico do país Quer dizer Vocês para mim É que são a província Os gajos do norte Estão todos a aplaudir Então Não Viemos Viemos à MiniDeb Conf Eu vim A MiniDeb Conf Vou cá estar a semana toda Portanto esta semana Que passou Eu não fiz nada Assim De especial Estive a trabalhar Fazer as coisas todas E o mental da semana Tem sido A MiniDeb Conf E já encontrei Já me cruzei Com pessoas pessoalmente Com pessoas pessoalmente Que eu tinha encontrado Em canais do Telegram Em grupos De discussão Em pessoas Que eu até já Tinha ouvido falar Através de menções Indiretas De outras pessoas Etc Mas agora finalmente Estou a conhecê-los Frente a frente Cara a cara E já pude trocar Uma série de ideias E já participei Em algumas discussões Bastante interessantes Vi algumas apresentações Algumas com murros Outras com beijinhos Porque é o dia do amor Ao software livre E vi algumas apresentações E tudo isso Mas nós estamos A reservar O balanço Da MiniDeb Conf Para o próximo episódio Portanto não vou alongar Para ir além Não nos vamos focar Neste tema Hoje Sim Hoje especificamente Não nos vamos focar Neste tema Embora estejamos A gravar A partir do Estamos no terreno No terreno Repórteres no terreno Viemos mesmo Fazer antropologia No meio dos Dos povos Bárbaros E incivilizados E pronto Estamos a tomar notas No nosso canhanho Com os nossos chapéus Coloniais Exatamente E fazer aquele estereótipo Do antropólogo Colonialista Do século XIX Os antropólogos Hoje em dia São muito diferentes Atenção E tu Diogo O que é que andaste a fazer? Olha Andei a trabalhar Andei a preparar coisas Também Para o centro Linux Andei Por que pergunto? O que é que andei a fazer mais? Estive cá Na inauguração Da MediDebConf No primeiro dia No domingo Exatamente Dia 12 Foi divertido Não me vou alunar sobre isso Mas Foi bom Quem não teve Olha É a vida As apresentações Da MediDebConf Estarão disponíveis Futuramente Na internet Haverá vídeos gravados Das apresentações De cada Conferencista E associados A documentação Eu creio que Algumas apresentações Que foram partilhadas Vão estar disponíveis Sob a forma De documentos Que podem ser descarregados E Para quem está No canal De IRC Da Da MediDebConf Vocês já sabem O que é que está a acontecer Porque as pessoas Vão lá comentar Tudo o que se tem passado Isso tudo E no canal Do telegram Do Ubuntu PT Estão lá Muitas pessoas Que estão cá Nestes dias E portanto Se quiserem acompanhar É pá Perguntem Há fotos e tudo Daquilo que eu ganha Mas Tu estavas a mencionar Assim De raspão O centro Linux Queres falar mais Sobre isso? Sim Posso dizer Que a próxima atividade Vai realizar-se No próximo dia 25 Vai ser um workshop De introdução Ao Flutter Para quem não sabe O Flutter É um framework De desenvolvimento De Para Em Dart Que permite Desenvolver aplicações Que com o mesmo código Funcionam Em desktops Em telemóveis Em Raspberry Pays No que for Independentemente Do sistema operativo E é muito interessante É uma framework Que também é A framework oficial Da Canonical Para desenvolver aplicações Para Ubuntu Relembra-me as datas 25 Dia 25 de Fevereiro 25 de Fevereiro É daqui por Nós estamos a gravar Uma semana e meia Uma semana e meia E é aberta a toda a gente Sim É aberta a toda a gente Há uma limitação Que é o número de vagas O espaço Não permite Que toda a gente Esteja lá Ao monte Sim Aquilo é um estádio É É um makerspace Há inscrições A inscrição é gratuita Mas é obrigatória E já tens inscrições Nesta distância Provavelmente Ainda não Ainda não Ainda não abrimos As inscrições Mas está para muito breve Ok Então Isso fica perto Do campo de Mártires Da Pátria Exatamente Em Lisboa É o no espaço Little Coisa Makers in Little Lisbon Makers in Little Lisbon Nunca me amei de habituar Os anglicismos Mas Eu tenho uma pergunta Sobre isso Pergunta Algumas pessoas Se calhar estarão A perguntar-se A ouvir isto E imagina Uma pessoa que esteja Algumas assim Num sítio muito longe Perdido no meio do nada Sei lá Assim do alto da minha cabeça Lamego Uma pessoa que esteja Numa Noutra zona do país Que não em Lisboa E pensar assim Fogo Estou fazendo coisas lá em Lisboa E não sei o que É pá Malandros e tal Quais seriam Os conceitos Que tu dirias A alguém Que estando Noutra zona do país E querendo também Democratizar o acesso A informação E promover o software livre Da tua experiência O que é que tu dirias Que é necessário Para organizar Um centro Linux Porque A partir das pessoas É pá Agora organizar Um centro Linux Isso é muito complicado Isso é para Vai exigir Uma grande produção Nem por isso Certo? Sim É preciso A primeira coisa É não esperar Que sejam os outros A fazer Pronto Esse é o ponto Número um Exatamente É altamente improvável Que uma pessoa Que viva Digamos em Abrantes Ai Ai Que insulto tão grande Eu já não vivo em Abrantes Já agora Agora já Já não me misturas Com essa relato Exato Mas vá Uma pessoa de Abrantes Não vai Criar um Um centro Linux Em Lamego É altamente improvável Que isso vá acontecer Sim É provável Que tenham de ser As pessoas de Lamego Que tenham de criar O centro Linux Em Lamego Portanto É preciso essa vontade E essa determinação Depois Se quiserem fazer Com o mesmo conceito Que foi feito Aqui em Lisboa Vão ter de gastar Algum dinheiro Porque eu comprei Alguns computadores E seus Periféricos Para que Até mesmo Pessoas que não podiam Ou não queriam Por alguma razão Utilizar os seus computadores Nas atividades Do centro Linux Tivessem a oportunidade De ir ao centro Linux E ter um computador Para realizar As suas atividades Além disso Esses computadores Também podem funcionar Como Infraestrutura Complementar Para as atividades Por exemplo Um servidor qualquer Necessário para a atividade Ou coisas assim do género Mas quando tu dizes Que é preciso investir dinheiro Para comprar os computadores Vamos lá ver uma coisa Há outras possibilidades E eu não quero desencorajar As pessoas Porque as pessoas Ouvem Este tipo de descrição É preciso algum dinheiro E pensam Ui Vou gastar uma pipa de massa Para organizar isto Oh esquece Haverá outras possibilidades Também E é isso que eu queria perguntar Há muitas empresas Ou instituições Que muitas vezes fazem Doações de computadores Porque têm de renovar a frota Por razões de segurança Ou por razões de economia Por precedência Pronto Não interessa Já tenho visto casos De instituições Que recebem Geralmente IPSS Que recebem computadores Para chegar Para chegar a essas possibilidades Há também a possibilidade De alguma IPSS Ou alguma escola Alguma biblioteca Querer participar No projeto E contribuir Por exemplo Cedendo a utilização De espaço E de material Para esse efeito Portanto O espaço É outra das questões Que é que é muito importante O MIL Cede gratuitamente A utilização Do espaço Para armazenamento E realização Das atividades Portanto Tenho que procurar Também um espaço Que seja Minimamente apropriado Idealmente Que tenha já Alguma ligação Cultural A um movimento Software livre A um movimento De makers Uma coisa qualquer Assim Ou divulgação Cultural De algum tipo De partir de conhecimento Isso é a situação ideal Mas não é uma condição Não, não é É um extra Por exemplo Uma universidade Sénior Uma coisa assim De género São espaços Que já Já têm Alguma mentalidade Virada para aí Portanto são sítios Que vocês podem abordar Para criar uma parceria Para realizar Para criar esse Centro Linux Contacto com as autoridades Também Tem uma outra possibilidade Não é? Sim Aliás Da minha experiência As localidades Mais pequenas Ao contrário Em Lisboa Lisboa é um caso Muito particular O que Lisboa Tem muita procura Por espaços É muito difícil Associações Cooperativas E outras instituições Semelhantes Arranjarem espaços Onde possam trabalhar Em Lisboa Porque Há muita procura E Lisboa tem sido Minada Pela indústria turística Que tem Inflacionado os preços Por metro quadrado E tudo o que é cantinho Tem sido ocupado Para meter uma loja De souvenirs Onde vendem Sardinhas De cerâmica E pequenos ímãs Frigoríficos Com elétricos Ou Airbnbs E de modo que em Lisboa De facto isso é muito complicado Mas noutras localidades Do país Mais pequenas Sobretudo no interior Da minha experiência Tu muitas vezes Tens facilidade No acesso aos espaços Porque há equipamentos Culturais Que foram Inclusivemente Cofinanciados Pela União Europeia Em que há Pequenos municípios Que fazem esse investimento E depois Eles não têm Assim Tanta oferta cultural Ou de mediação cultural Ou de atividades Para rentabilizar Plenamente esses espaços Que acabam por ser Auditórios Bibliotecas Etc E torna-se até mais fácil Nas pequenas localidades Convencer Por exemplo Uma junta Ou uma câmara municipal A embarcar num projeto desses E a apoiá-lo E divulgá-lo E sustentá-lo Do que numa Numa grande cidade Em que tens imensa coisa A acontecer Tens imensa oferta E há muita competição Em relação a isso Sim Portanto Vós que estáis No interior Desquecido E ostracizado Indagai Indagai Indagade Ide Indagai A ver que possibilidades É que vós tendes De Eu não sei porque é que agora Estou a falar com estes arcaísmos A Dubai também A Dubai Com nitrato Do chilo Que eram aqueles azulejos Vocês agora Vocês provavelmente São muito novos Mas haviam uns azulejos Nas garagens Que era a Dubai Com nitrato do chilo Não interessa Vão ler Miguel Esteves Cardoso Está lá tudo Mas dizia eu De facto Isto agora se escapou É a delícia completa Mas de facto Às vezes Às vezes Há mais facilidade Do que as pessoas Imaginam À partida E basta às vezes Ir ter com Certas instituições Sobretudo no interior do país Olha queremos organizar Um encontro de pessoas Em que vamos divulgar isto Ou queremos fazer uma oficina De tecnologias Baseadas no software livre E às vezes Somos acolhidos De braços abertos É pá isso Parece muito interessante Bora lá organizar isso Etc 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 Tem é que se dá o primeiro passo Sempre Não é? Sim Isso é o fundamental Em relação a gastar muito dinheiro Provavelmente Terá de se gastar Algum dinheiro Mas com esta coisa Das doações Do material informático Sim Há a possibilidade De até não se gastar Não se gastar mesmo nada Ou muito pouco Talvez um upgrade Desito Desito Sarduera Algumas reparações Possam ter de ser feitas Eu lembro No meu caso Em 2009 Recebi Vários computadores De uma escola profissional De São Pedro do Sul Que eu acabei por Eles iam deitar fora Eu soube disto por acaso Tulconei-lhes e dizia assim Oh Ouvi dizer que vocês tinham Não sei quantos computadores Que vão deitar fora Eles Ai pois isto Isto não vale nada E tal É que nós fizemos o upgrade Acho que fizeram o upgrade Para Windows Vista Uma coisa assim E eles ficaram muito lentos E eu esfreguei as mãos E disse Não, não, não Amigo Meta isso tudo no Expresso Bem embrulhado Eu dou uso a isso E então acho que recebi Se não me engano Foram seis máquinas Uma delas Já não estava a funcionar muito bem Usei-a para canibalizar peças Ou seja Desmontei uma das máquinas Usei as peças dessa Para fornecer as outras E a nossa associação Ganhou seis computadores Todos a correr No Linux Na altura era o Ubuntu 9.04 Ok Ou seria o 10 Era o Karma e Koala Qual é que era a versão? Ah, já não me lembro Já não me lembro Vão pesquisar E... É só fazer as contas E é um exemplo Do que se pode fazer Nesse contexto E portanto Ide Fazer Ide A Dubai Muito bem, muito bem E coisas que tenhas descoberto Esta semana Aqui no Aqui na Minidep Conf É pá Eu estou Estou a descobrir imensa coisa Estou sobretudo a partilhar Imensa informação E estou a encontrar pessoas Que partilham algumas preocupações Em relação ao software livre E outras coisas Sem dúvida Uma das coisas mais engraçadas Que eu vi esta semana Foi Uma Uma página Da wiki Do Debian Que é o sistema Que estamos a falar Durante esta semana Não é Que se chama E isto é literalmente O título da página Don't Break Debian Não quebres o Debian E o link Depois pômos o link Nas notas Mas Se vocês começarem a ler A lista de recomendações Que lá está Que é tipicamente O que é que não se deve fazer Quando se quer contribuir Para o Debian São regras de conduta Eu estava a ler Aquelas regras todas E a pensar Isto são regras para a vida Para qualquer projeto Como as do Jordan Peterson Epá não Calma aí Calma aí São regras Essas regras têm bom senso E são regras Que beneficiam a comunidade Não são regras De autoajuda Um bocadinho desviadas Estas regras de facto Regras de conduta Ou recomendações Vá São Eu estava a ler aquilo E ia pensar Isto são de facto São Isto é aplicável Em muitos outros contextos Em que tu tens de trabalhar Em equipa Ou queres participar Num projeto Ou queres desenvolver Qualquer coisa Não precisa ser Software livre Não precisa ser Debian especificamente Tu começas a ler aquilo E pensar Olha isto são excelentes ideias Isto é uma ótima ideia Para pôr em prática Isto é uma ótima maneira De contribuir para qualquer coisa De modo que eu recomendo altamente Que vão lá Deitar uma vista de olhos E leiam aquilo que lá está Porque é um bom guia Sobre como fazer Um bom trabalho Com a equipa Com a qual Vocês querem trabalhar Alguma Que tenha marcado mais Há regras sobre Como comunicar A informação Que tu queres transmitir Ao resto da equipa E como fazê-lo De maneira Diplomática E nos canais apropriados Que é uma coisa Que as pessoas Muitas vezes No impulso É muito comum Sobretudo para quem está Está a começar Como principiante De desenvolvimento De qualquer coisa De contribuição Para No entusiasmo Inicial Que as pessoas têm O entusiasmo Muitas vezes É desmedido E avançam muito rapidamente E nem sempre Pelos canais apropriados E as pessoas Muitas vezes Barram com um muro De frustração Porque Vão para um chat Alguns Ou vão para Um canal Alguns Que não é um canal Apropriado Ou contactam Pessoalmente No Telegram Ou num outro canal Qualquer Desenvolvedor De uma secção De um pacote Uma coisa assim E dizem É pá Isto está tudo mal feito Isto não é nada assim Eu faria de outra maneira E obviamente A reação Do outro lado De pessoas Que muitas vezes Estão a desenvolver Software Durante dezenas de anos Que já conhecem aquilo Por dentro e por fora E que esbarraram Com os mesmos obstáculos Com os quais Nós nos deparamos Isso é uma coisa Que acontece muito na vida Que é Nós queremos inventar a roda Não é? Mas já lá esteve alguém Também teve Passou pelos mesmos problemas E teve de optar Por uma solução Que para nós Não nos parece óbvia Nós pensamos É pá Eu não faria nada disso assim Porque isto ia só Mas eles já sabem Um bocadinho mais Eles já passaram por essas coisas E por outras E já perceberam Porquê que essas coisas Não funcionam Às vezes Convém Parar um bocadinho Estudar um bocadinho mais Usar esse entusiasmo Para estudar mais o assunto Não, mas Há outras Há outras recomendações Nesse artigo Que são fabulosas E eu acho muita graça Porque a ilustração Do artigo é uma fotografia De uma caneca Do Debian de partida Ok Que é logo Te chamou logo a atenção Ah, ok É para evitar precisamente isto Mas pronto Uma dessas Algumas recomendações De conduta Que lá estão É muito comum Ah, isto Isto adora esta coisa Mas isto Vamos mudar isto Vamos começar a mudar A mobília da sala E as pessoas Que lá estão dentro Que têm uma maneira De funcionar Que têm uma razão de ser Olham para aquilo Este gás Da retração Em um episódio Que nós queremos construir Que foi publicada No site E rodeado Capitalismo e vigilância Embora não seja É uma violação Implica uma violação Do direito Do direito à privacidade Não 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 há outra forma De classificar Essa forma De publicidade Para mim Sim Mas há outro aspecto Muito importante Que ele aponta Que tem a ver com a automação E a necessidade Que todos nós Cidadãos Utilizadores Ou desenvolvedores De software livre Mas os cidadãos comuns Em geral Uma reflexão Que nós temos de fazer Sobre Quem colhe Os benefícios De automação Crescente Dos meios de produção E das transformações Económicas Que nós estamos a viver Nos últimos tempos Nos últimos tempos Tem-se falado muito Da ferramenta Chat GPT E do incremento De produtos Que são De uma maneira ou de outra Baseados em Eu testo esta expressão Inteligência artificial Ou seja Inferência estatística Para a criação De conteúdo Escrito Por exemplo Mas também já Começamos a ver Obras artísticas Criadas por Inteligência artificial E a criação De imagens De síntese Baseadas também Nessa tecnologia Mas a inteligência artificial É uma automatização De processos Através de dados Uma recolha maciça De dados Estatísticos E outros E processos Que tipicamente Eram conduzidos Por seres humanos A questão é E esta é a questão Que ele põe em cima da mesa Que para mim é a questão Fundamental deste processo todo Quem beneficia Dessa automatização A automatização em si Não é Um fator negativo Não é um prejuízo Em si próprio O que está em causa é Nós As coisas estão a progredir Tão rapidamente Que Nós perdemos um pouco O fio à meada E as instituições Legisladoras Que devem acompanhar E regular Estas coisas Não têm tempo Sequer de refletir Sobre o que é que está a passar Não, não têm sequer Tempo para aprender Sobre elas Para pensar E decidir De forma informada Exatamente E a questão Que ele põe em cima da mesa E eu recomendo Não ler o artigo É Quem é que beneficia De facto Dessa automação E quem é que tem A posse Dos meios De automação E quem é que tem A posse Dos meios Da internet E de que modo É que nós Enquanto cidadãos Podemos combater Essa concentração De poder E concentração De riqueza Nas mãos De uma minoria Porque é um processo Que inevitavelmente Vai desembocar Em Socialização Das externalidades Ou seja Os prejuízos De uma coisa Desse género Da expansão Destas tecnologias Serão Atirados Para cima Dos Cidadãos Comuns E os benefícios Muitas vezes Ficam no topo Da pirâmide Inacessíveis Ao resto das pessoas E isto é que é Projudicial Nesse processo Não é a tecnologia Em si É a maneira Como ela é capturada Para extrair Riqueza Mais-valia E Concentrá-la Topo Toda no topo Da pirâmide Onde Aliás As estatísticas Todas apontam Para isso Já está uma parte Considerável Da riqueza mundial Quer dizer Há Há seis pessoas Que detêm Creio eu São Acima de 50% Da riqueza mundial Gerada Por estas tecnologias Mesmo durante a pandemia Isto tudo O número Não acreditem muito Nestes números Estou Estou a parafrasear Mas É uma discussão Que é urgente Porque nós todos Estamos E quando digo todos É mesmo todos Estamos todos A ser ultrapassados Muito rapidamente Por estes processos sociais E económicos E se não nos pusermos a pau Vamos ser apanhados Com as calças Na mão Não é? Portanto Vão ler Vão refletir sobre o assunto E depois Pensem Como ele sugere Inclusivemente no artigo De que forma É que nós Podemos Criar um mundo Onde de facto Nós possamos partilhar Os benefícios E distribuir Os benefícios Que são gerados Por estas Novas tecnologias E o software livre Tem tudo a ver com isso E já agora Quer deixar aqui Umas recomendações O João Ribeiro Do Shifter Tem um ensaio Publicado Sobre inteligência artificial Que vale a pena ler Também artigos Muito interessantes No próprio Shifter Sobre esse tema E o Daniel Oliveira Conhecido comentador Gravou um episódio Do podcast dele Que eu não me recordo Agora do nome Em que teve uma conversa Com o João E é uma conversa Muito interessante também Sobre o tema Sim Aliás o autor Nós estávamos a falar Ele inclusive tem Alguns livros Publicados E tem um blog Na internet Que é o Corey Então se fala Do Corey É só para Corey Ele também Além disso Ele tem muitos livros Publicados Ensaios Muitos também No site dele Que é o Pluralistic.com Também Pluralistic.net Também Sim E tem um podcast também Onde ele costuma fazer Leituras dos seus ensaios E é também Um dos membros Da Electronic Frontier Foundation Que é Talvez a mais famosa Entidade Em todo o mundo De defesa de direitos digitais Exato Portanto Altamente recomendável Links nas notas Depois vão lá Exatamente Indagai A Dubai é o orçamento Mas pronto Esta discussão toda Porquê? Porque De facto Aquilo que Perpassa a comunidade toda Com quem me cruzei Durante esta semana No MidiDebConf Isto é uma comunidade De pessoas Que estão particularmente Alerta para estas questões E que refletem sobre elas E muitas vezes E vamos ser honestos São as primeiras a admitir Ainda não têm Respostas Concretas Sobre como Lidar com Os dilemas éticos E os problemas Que surgem Desta expansão Desenfreada Desta captura Desta tecnologia Que depois acaba Por beneficiar Uma minoria E a propósito Disso Isto é uma reflexão Que me surgiu Ainda esta semana Por causa Destas conversas Todas Muitos de vós Provavelmente Estão familiarizados Com Alguns Aspetos Da vida Da economia Cooperativa Ou comunitária Que era E ainda É praticada Em certos Sítios Em Portugal E eu gosto De usar para isto O exemplo Das oliveiras E do lagar De azeite Para vocês Que percebem De oliveiras E de lagar De azeite Algumas pessoas Estarão a dizer Disto Como de lagar De azeite Que é uma situação Muito corrente Não interessa O modelo De cooperativa É muito semelhante Ao modelo Da cooperação Do software livre Mas o software livre Ainda tem Algumas vantagens Adicionais O que é que falamos Quando estamos a falar De um modelo De cooperativa Imagina vocês Que na vossa aldeia Vocês têm Várias pessoas Com terrenos Não precisam ser Muito grandes Pequenos terrenos Com algumas oliveiras Etc Essas pessoas Ritualmente Sazonalmente Têm O hábito De apanhar As azeitonas E muitas vezes Na apanha da azeitona Convidam os amigos Ou os vizinhos E até os membros Da família Para irem lá Ajudá-los na apanha Da azeitona Coisa que eu já fiz O Diogo já fez Eu não Porque eu sou Um burguês Urbanita Que não Não sai de casa Mas É um processo Comunitário Nesse aspecto E depois pronto Lá se faz a almoçada E tal Para convencer o pessoal A vir Um bocadinho como Nas conferências De software livre E Essas pessoas Apanham a azeitona E muitas vezes Esses sítios Têm um lagar De azeite Que é Comum Ou até é público Em alguns casos Em que as pessoas Levam as suas azeitonas Para o lagar Fazem a A prensa Das azeitonas Para aproveitar Os materiais todos Daí resulta Inclusive O azeite E depois Cada um Leva os seus Garrafões de azeite Para a sua casa Mas o lagar Funciona como Um bem comum Que é partilhado E no caso Algumas cooperativas Cooperativas de leite Até Como havia muitas Pelo menos Antes da Antes da integração Na União Europeia Era muito comum E produção de vinho Também Há muitos E produção de vinho Tens muitos exemplos Dessa economia cooperativa Em que as pessoas Recebem na medida Em que dão Ou seja Tu leves lá O teu leite Ou leves lá As tuas uvas Ou leves lá As tuas azeitonas E isso tudo E depois usas O lagar Que é uma coisa Comunitária Usa-se os meios Que só são Práticos e económicos De utilizar em escala Exatamente E depois Recebes na justa proporção Daquilo que tu Deste também À comunidade Em alguns casos Inclusivamente Podes ter Soluções de compromisso Ou acordos Intracomunitários Locais Em que as pessoas Decidem distribuir De forma igualitária O resultado De produção Ou distribuem Na medida Em que cada um Necessita Por exemplo Se haverá um vizinho Que precisa mais Por qualquer razão Porque está numa situação Económica difícil Ou porque Não interessa Por qualquer razão A comunidade Pode Coletivamente Decidir Ok Ele leva mais Não sei quantos litros De azeite Porque precisa mais E vamos ajudá-lo E depois Na temporada seguinte Será a vez De eles ajudarem Outra pessoa E o vizinho Que recebeu ajuda Contribui mais Enfim Há essa Economia cooperativa A funcionar O software livre E depois E depois Também temos O exemplo Dos fornos De pão Comunitários Que eram Muito comuns Também Até por razões De segurança Porque as pessoas Evitavam Ter fornos Em casa Por causa Do risco De incêndio O forno Comunitário É algo Afastado Das casas Por causa disso E toda a gente Usava o forno Comunitário Ou moinhos Em que cada um Também entregava Os cereais Que ia produzindo E depois Produzia-se a farinha Que depois era Distribuída Etc Mas pronto Nós temos Essa tradição Inclusivamente Em Portugal No Norte Temos Tínhamos a instituição Dos terrenos baldios Que eram Para uso Fruto Das aldeias De toda a gente E podiam ser usados Para vários fins Temos inclusivamente A instituição Do Couto Do Couto misto Na fronteira Com a Galiza Que entretanto Julgo que desapareceu Sim Está todo lado De Espanha já Exato E portanto Nós temos Já no país Historicamente Essas tradições Da economia cooperativa Isto tudo Sim O software livre Da maneira como funciona Em comunidade Funciona um pouco Nesses moldes também Com vantagens adicionais Antes de entrares aí Ainda há em Portugal Uma cooperativa De produção de eletricidade Ainda há Ou já há Ainda há De antiga Uma companhia elétrica Agora há outras Como a Copérnico Não sei o que Mas aquilo é um operador Local De eletricidade Eu não conhecia esse Eles existiam muito No início Da introdução Da eletricidade Para iluminação E afins Em Portugal Boa parte Dessa introdução Foi feita Graças a cooperativas Sim, porque a rede Era fragmentada Era impossível Distribuir a eletricidade Em escala Fora de Lisboa E Porto Exatamente E foram sendo Extintas Compradas Pelos operadores maiores Assimiladas Sim E há também Já uma legislação Que já não permite Criar mais E ainda existe uma Que resiste também Alguros no Norte Mas eu já não lembro Outra Fica a recomendação E de pesquisar Indagai Pesquisade Pronto Fica o recado Mas Ligando isto Ainda com o software livre Que eu acho Tem tudo a ver O software livre Tem uma vantagem adicional É que Enquanto no caso A cooperativa Tu muitas vezes Recebes na justa medida Em que deste qualquer coisa Graças às limitações Físicas Exatamente Tu quando dás Meia tonelada De azeitona Não vais receber 5 mil litros de azeite Porque é fisicamente impossível Ou não vais receber O azeite Dos teus vizinhos Exatamente De todo o azeite Que eles produziram Mas No caso Do software livre Esse modelo cooperativo Tem Grandes vantagens Que é o facto Que nós estamos a lidar Com Bens intangíveis Ou seja Não intangíveis totalmente Nós temos servidores E máquinas Sim Mas isso não é o software Mas são bens Que são replicáveis De forma infinita E portanto Não têm limites físicos De cópia Ou seja Quando tu contribuis Para um projeto Software livre E entregas a tua Azeitona No lagar Tu Em troca Recebes Todo o azeite Que os teus vizinhos Também produziram Aliás Todos os vizinhos Recebem todo o azeite Todos os vizinhos Recebem todo o azeite E isto é Essa é a magia Do software livre E é por isso Que nós amamos Software livre Porque este é de facto O modelo cooperativo Que trará mais benefícios A todos É algo Que beneficia Toda a gente E em que toda a gente Pode participar De forma minimamente democrática Porque open source Is not a democracy Como dizia o outro Mas Tem essas vantagens todas E este é o modelo Que é a contraposição Quase simétrica Do modelo Da concentração Da riqueza E da extração Da riqueza Proporcionada Por essa automação Que fica nas mãos De quem detém Esses meios De computação E é isto que Eu queria chamar a atenção Que é É uma reflexão Que é trazida Por esse artigo E depois vocês Se quiserem saber mais Vão ler outras coisas Do Cori Porque Essas reflexões Estão lá todas E é o tipo de conversas Que vocês conseguem ter Na MidiDevConf E Refletir um bocado O que é que nós Queremos fazer de facto E que ações E isto é que é O grande dilema ético Que ações É que nós Enquanto indivíduos Ou em coletivo Podemos Encetar Para Construir um mundo Que funcione Nestes moldes E que caminhe Nessa direção O que é uma tarefa Extremamente difícil Nós estamos Rodeados Estamos embebidos Num sistema Que funciona Muitas vezes De modo oposto Em que tudo é desenhado Para Para o lucro E para o sucesso individual E para Para que as pessoas Guardem esses benefícios Para si E depois Atirem as consequências Negativas Para cima da comunidade Que é um bocado O contrário Daquilo que Nós devíamos estar A tentar fazer É como Se alguém Tivesse olhado Para Para A federação No mundo Do Star Trek E tivesse decidido Vamos fazer o contrário Exatamente Vamos pegar em tudo aquilo Que o Star Trek Representa Exatamente O oposto Bom Mas o Star Trek Infelizmente Ainda é Fantasia Não é? Porque a mim Dava-me a mexer Ter o replicador De comida Confesso Era ótimo Era ótimo E os simuladores Também eram muito fixos Mas pronto Claramente melhores Do que a nossa Tecnologia atual De realidade virtual Completamente Mas adiante Olha Eu também descobri Umas coisas engraçadas Uma foi o Libre Translate O Libre Translate É um software De tradução Acho que o nome É explicativo Está disponível Num site Que é o Libretranslate.com E aí podem usar O site Para fazer traduções Também podem Introduzem lá O que querem Ele traduz Carregam no botão Ele traduz De uma língua para outra E suporta Múltiplas línguas Também podem utilizar A sua API Para vocês integrarem Com os vossos Serviços E fazer traduções Chamadas de API Ou podem descarregá-lo E utilizá-lo Ou no vosso computador Ou num servidor Na vossa rede E assim Utilizá-lo Onde quer que estejam E com o máximo De privacidade Possível Sim Aliás Isso é que é A grande vantagem Deste serviço É que de facto Pode funcionar localmente Pode ser uma grande vantagem Para muita gente Outra coisa Que de facto O Libre Translate Eu já estive a experimentar A qualidade das traduções É boa Mas não é Extraordinária Ou seja Não devem esperar Ter a qualidade de tradução Como apanham o Deeple.com Por exemplo Em que tens de facto Inteligência artificial Ou extrapolação estatística Para fazer traduções Mais exatas Até porque Eu julgo que o Deeple É código fechado O proprietário Não conheço sequer Nunca tinha ouvido Falar desse serviço Pronto É espreita Eu nem falo do Google Translate Porque o Google Pronto Já toda a gente conhece O Google Translate Toda a gente usa O Google Translate Está massificado As traduções Do Google Translate Eu não acho que sejam Tão boas Como as do Deeple Mas Pronto Estão bastante desenvolvidas A grande vantagem Do Libre Translate De facto É que sendo uma ferramenta De código livre Sim Aberto Falta dizer isso Falta dizer isso As pessoas Podem contribuir Para a afinação E o melhoramento Das suas capacidades E com suficiente Massa crítica O Libre Translate O Libre Translate Pode tornar-se E conhecemos Que rodeiam A não utilização De software livre Isso tudo E ele apontou Privacidade Também muito focado Em privacidade Sim Sobretudo Privacidade E ele apontou-nos Outro exemplo De um site De traduções Parecido com o Libre Translate Que é o Apertium.org Que tem uma funcionalidade Curiosa Esse Apertium É um bocadinho Mais específico E funciona Para línguas Que sejam Do mesmo ramo Linguístico Ou seja Se nós estamos A falar de línguas Latinas Português Catalão Castelhano Italiano Ele faz traduções Entre elas E línguas Germânicas Como Alemão Holandês Também faz Traduções Entre elas E tem uma coisa curiosa Que é Quando O sistema Não confia Na segurança Da tradução De determinadas palavras Coloca um asterisco Em frente à palavra Como um aviso Atenção Que Ou não conseguimos Encontrar uma tradução Para esta palavra Ou a tradução É questionável Portanto Verifiquem Antes de aceitar isto O Libre Translate Também No output Também diz Qual é o nível De confiança Que tem Na tradução Exato E outra ferramenta Que nós já aqui Falámos anteriormente No podcast Uma extensão Para o Firefox Que faz também Traduções No próprio browser Portanto O código Que faz a tradução E os dados Que fazem a tradução Estão todos Integrados Dentro da extensão E correm no browser Que também indica Qual é o nível De confiança E identifica No browser No texto traduzido Quais são as porções Do texto Em que ele tem Mais ou menos Confiança Portanto Também é uma ferramenta Bastante interessante Nesse aspecto Sim Sobretudo para quem Precisa por exemplo De evitar Incidentes diplomáticos Sim Imaginemos por exemplo Que no Star Trek Mais uma vez O capitão Kirk Desembarca Num planeta qualquer Vem com o Spock Atrás Mais dois ou três Rapazes vestidos De vermelho Que são os primeiros A morrer Claro Tradição E ele Com o tradutor Universal Diz Ah Viemos em paz Em nome da humanidade E queremos Trocar umas ideias E tal E aquilo traduz mal E acaba tudo Com lasers A furar A caber Pronto É chato Inconveniente E com um software deste Ao menos o cara Que saberia Ah espera O grau de confiança É inferior a 50% Se calhar é melhor Estar calado Também acho que sim Outro software Que eu descobri Também interessante É o Archivebox.io Que é Basicamente Como se vocês Estivessem Instalado No vosso computador Ou num servidor Na vossa rede Ou até num Raspberry Pi O Archive.org Para quem não conhece O Archive.org É um site Que arquiva sites Da internet Exato Vocês indicam O Archive Está aqui um endereço Deste site Eu quero que vocês Façam um arquivo Deste site E ele vai lá Copia o site todo E arquiva-o E este Archivebox Faz a mesma coisa Só que em vez de arquivá-lo Na internet No Archive.org Onde quer que vocês tenham Instalado este Archivebox E a propósito deste software Isto leva-me para o outro momento Do dia de hoje Ainda a propósito Da Epconft Nós tivemos Uma visita guiada A um centro de dados Alguns numa cave escura E do Instituto Superior Técnico Um sítio assustador Sim, sim Ouvia-se As vítimas A gritar Sim As torres As torres E Não, mas era Não, era definitivamente Um centro de dados Com uma data de Racks de prateleiras Com Máquinas Servidores A correr E ainda uma UPS An Interrupted Power System Isso Uma UPS Enorme Gigantesca Cheia de baterias E canalizações Por todo o lado Fios Cabelagem Arrefecimentos Tubos de água Tubos de gás De combate a incêndios Uma maravilha Mas um ruído Que Nossa Senhora Eu parecia que estava A trabalhar num aeroporto Foi muito interessante De qualquer maneira Porque eu estava a olhar Para aquelas prateleiras Todas cheias de máquinas E eu correu-me Eu pensei A nossa civilização Está a ser Tem pilares Muito Muito frágeis Se alguma coisa acontece A todas as máquinas Espalhadas ao longo do planeta Que armazenam Os nossos dados As nossas A nossa história O nosso conhecimento científico As nossas memórias Sim A informação A informação até Económica E tudo Sim É uma catástrofe Pegada E esta Archive Box É uma forma Um bocado Mínima De combater A perenidade Dessa informação Porque as pessoas Muitas vezes Têm aquela noção Ilusória De que Tipo o Jé Gomes Ferreira Ah está tudo na net Ou Ah eu não preciso aprender isto Ou não preciso aprofundar isto Ou eu não preciso ler isto agora Porque está na net Ou vou à net Como se a net Fosse uma entidade Etérea A incorpórea Que está ali A flutuar A cima das nossas cabeças E não É uma data de máquinas Uma demonstração Uma demonstração Que tendemos a pensar Dessa forma É como chamamos A cloud A cloud Exato A nuvem Que assim Já não me lembro Quem é que disse isto Mas O que é que dizia Uma frase esta Acho que era It's not a cloud It's someone else's server Uma coisa assim do género It's not a cloud It's someone There is no cloud It's only Someone else's computer Isso Já ouvi muitas pessoas Dizer isso Não sei se é original Do Stallman Se não Mas por aí Seja como for De facto A infraestrutura De informação Que nós temos Funciona toda A base de eletricidade Número um Se algum dia Nós temos Problemas de fornecimento De eletricidade A nível global Ou até a nível local Não interessa Toda a infraestrutura De informação Que nós temos Vem por aí abaixo Se por exemplo Há uma tempestade solar Anormalmente forte Que De cabe De estruturas elétricas Ou de redes De distribuição elétrica Ou até De componentes eletrónicos Microchibres Como pode acontecer Sim A nossa civilização Desaparece Sim É uma perspectiva Um bocado assustadora Pelo menos Recua Bastantes séculos Sim Uma das coisas Que eu pensei Quando vi Durante a visita Estava a olhar para aquilo E pensar assim Se eu quisesse Declarar guerra A um país A primeira coisa Que eu faria Era atacar Os centros usados Desse país Sim Aliás Temeu-se Que acontecesse Muito isso Quando começou Agora esta guerra Com a Ucrânia Aconteceu Mas não na escala Que se esperava No entanto Aconteceu Outra coisa interessante É que a Rússia Usou os últimos anos Para se preparar Precisamente para isso Para a necessidade De isolar A sua presença Online Em si mesma Portanto Para não Depender de serviços Online Ocidentais E isso Permitiu Que fosse Um pouco Mais fácil A economia Russa Resistir Às sanções Ocidentais Sim E proteger Os seus próprios Interesses E eventualmente Também Dificultar O trabalho De Operações De sabotagem Da sua Infraestrutura De dados Por exemplo Sim Mas eu até falo Num aspecto Mais global Não só De ataques Dirigidos Por exemplo Se eu quisesse De facto Sabotar A infraestrutura De um país Em termos Económicos Sociais De conhecimento Até Bastar-me Talvez Arranjar Uma maneira De meter Bombas De pulso Eletromagnético E MPs Como são Comumente Chamadas Para Dar cabo Das máquinas Em si Quer dizer Ou destruir Fisicamente As máquinas Por exemplo Ah mas a gente Haverá se calhar Quem pensa Ah mas isto Não tem problema Depois fazemos Um backup Na cloud Não Não é assim Que funciona Pois Enfim Mas de facto Só para salientar isto Nós de facto Às vezes Ficamos com aquela ilusão De que a internet Como a conhecemos hoje Ou o conhecimento Que nós temos acesso Hoje é eterno Ou está garantido Para sempre E não é de facto Assim É extremamente frágil E extremamente vulnerável Eu já ouvi falar De pessoas Empresas Que criaram Arquivos Através da gravação De impressões Microscópicas Tridimensionais Laser Dentro de De blocos Transparentes De material Eu não sei Se era cristal Ou diamante São diamantes São diamantes Sim E ainda é experimental Isso é um bocadinho Mais seguro Mas é super experimental E a tecnologia Que tens para introduzir Lá os dados E para retirar Lá os dados É também digital Pelo que Pois Tem essa vulnerabilidade Mas são um bocadinho Mais difíceis De destruir Ou de perder A informação Sim Sim Muito provavelmente O Archive Box Não vos protege De um apocalipse Em que não haja eletricidade Mas Pelo menos Permito que vocês Tenham alguma forma De arquivar Conteúdo Que vos interessa E que Ou não faça sentido Estar no archive.org Ou que vocês gostem De ter também Localmente Para alguma razão Porque não tem Ou porque usam Todos os dias E tem uma ligação De internet Da Vodafone Pronto Portanto Não Mas Esse software É tremendo Para regiões do mundo Onde o acesso À internet É intermitente Ou não existente Portanto Portugal Se forem clientes Da Vodafone Ou no meio da Amazónia Pronto Ou Pronto Ou Clientes da Vodafone Olha Já estamos A ultrapassar O tempo limite Da gravação Do show E pá Resta então dizer Que amanhã Vamos gravar Outro episódio Dedicado Exclusivamente À MiriDeb Conf Portugal 2023 E que este show É produzido por mim Diogo Costesino Pelo Miguel Pelo Tiago Carrondo E é editado Pelo Alexandre Carrepiço O Senhor Podcast E até para a semana Eu amo Free Software Eu amo Free Software Desde lunes I I I I I Vamos lá.